E aí, pessoal, eu sou o Renan e eu tô aqui no Minecraft para ensinar a vocês a sincronizar os portais do Minecraft, ok, pessoal? Sincronizando os portais é uma maneira bem fácil de você se mover pelo mapa, percorrendo grandes distâncias sem ter muito trabalho. Então, vamos lá. É o seguinte, eu já fiz um portal aqui, só um detalhe, é uma dica para vocês, não construam nem façam muitos portais no jogo de vocês, porque cada portal que é feito aqui no Overworld e que você entra nele é gerado um portal lá no Nether, que é essa outra dimensão, ok? E só uma coisinha aqui, eu já vou passar o conceito para vocês, é o seguinte, o Overworld, quando você se move, o conceito tá bem aqui, olha só. Cada vez que você se move no Overworld, oito blocos é a mesma coisa que se mover um bloco lá no Nether, por isso que você se movimentando através dos portais fica bem mais fácil. Mas, bem, olha só, o portal tá aqui, então vamos imaginar que eu explorei uma região e vim por essa região aqui, vamos lá. Lembrando que isso daqui é feito para pequenas, médias e longas distâncias, ok? E bem, olha só, eu cheguei aqui nesse local, então vamos lá, eu cheguei nessa pequena ilha, o portal ficou ali atrás, nem dá para ver direito, mas enfim. Eu vou pressionar F3, então vai aparecer as coordenadas desse local aqui, as coordenadas são X, Y e Z, só que no caso o Y é referente à altura, e isso não faz muita diferença, ou seja, a gente pode descartar essa informação. No caso aqui tem o X e o Z que vamos usar. Agora vamos aplicar aquele conceito, como oito blocos aqui no Overworld é referente a um bloco lá no Nether, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número X e esse número Z e vou dividir por oito, beleza? Então agora eu vou fazer o cálculo aqui. E ok, pessoal, eu acabei de fazer aqui a divisão, e é o seguinte, o valor X aqui é 183,619. Esse valor depois de a vírgula a gente esquece, então eu dividi apenas o 183, que deu aqui, o X está marcando 22, então 183 dividido por oito deu 22, e é essa coordenada que eu vou procurar lá no Nether. E também eu dividi o quê? O Z que é a outra coordenada que vamos usar. O Z aqui está 224, então eu dividi 224 dividido por oito, que deu 28. Então beleza, já com essas informações eu vou voltar lá para aquele portal. Ok, eu cheguei no portal e vou entrar nele. Agora vamos vir aqui e ainda assim seguindo as coordenadas. Agora eu vou ter que procurar aqui as coordenadas que eu encontrei com o meu cálculo, que é X22 e Z28. Então a gente tem que ter uma noção de quê? Que cada vez que a gente se movimenta para um lado, para frente, para trás, enfim, mexe ali nas coordenadas. Então a gente vai ter que encontrar as coordenadas que a gente encontrou por meio dos resultados, ok? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, o X é 22, então deixa eu ver. Não, eu acho que tem que vir aqui para trás, olha só. Eu estou vindo para cá, o X está aumentando, eu vou ter que andar até o 22. E eu estou chegando, olha só, aqui está na 19, deixa eu ver, 22 fica logo, fica logo aqui. Então deixa eu quebrar essa parede, beleza. Agora esse é o X que é 22, já o Z é 28, então eu vou ter que andar para lá. Deixa eu ver, é, olha só, eu poderia vir para cá, só que para cá está diminuindo e aqui está aumentando. Então eu já estou no X22 e agora eu tenho que ficar no Z28. Deixa eu vir para cá, beleza, cheguei aqui no 28. Então o que eu faço? Eu posso quebrar esse espaço aqui e fazer um portalzinho que provavelmente que o certo é que ele chegue lá naquela região, naquela pequena ilha. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um portal aqui nessa marcação. Ok, agora eu vou ativar o portal e vamos entrar. Se isso der realmente certo e vocês vão ver que vai dar certo, eu vou parar lá naquela ilha. E olha só, vou vir para cá, vamos lá. Olha aqui pessoal, estou naquela ilha que eu tenho marcado. Então é o seguinte, ao invés de percorrer toda essa distância aqui no Overworld, que daria realmente um certo trabalho, eu posso percorrer ela através de uma distância bem menor, que é fazendo isso aqui que eu fiz, que é a sincronização de portal. Eu posso vir apenas para cá, para o Nether e fazer esse pequeno caminho. Olha só, deixa eu vir por aqui, prontinho, show de bola. Esse caminho bem mais curto é a mesma coisa que fazer o caminho lá no Overworld e essa é a sincronização de portais. Galera, isso é muito fácil, o vídeo é esse. Só lembrando que é só você dividir os números pelo 8 lá do Overworld. Você vai caminhar, vai navegar até o seu objetivo lá no Overworld, vai pegar as coordenadas, dividir por 8, vir para cá, para o Nether e assim encontrar as coordenadas que foram divididas por 8, ok? É muito simples, pessoal. Eu fiz aqui com a distância pequena, mas isso pode ser feito com a distância muito, muito longa, beleza? E bem, pessoal, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!